Olá, bem-vindos a mais um podcast Pipocando Arte de todas as partes. Me chamo Gabriela Salomão, sou estudante da Escola SESI Milton Santos, aqui de Camarçaria, de onde falamos. Hoje nós abordaremos sobre autoconhecimento e empatia. Mas, afinal, qual o conceito dessas duas palavras? Vamos descobrir? Autoconhecimento é conhecer a si mesmo entre as suas próprias habilidades, valores, pontos fortes e pontos de melhoria. Já a empatia vai muito além das palavras. É a capacidade de perceber o que pode estar acontecendo com o outro. Mas nós iremos falar mais sobre essas duas palavrinhas com as nossas duas convidadas. Sitam-se à vontade no nosso estúdio. E, primeiramente, eu gostaria de saber como o autoconhecimento pode afetar a nossa capacidade de sermos empáticos no dia a dia. Olá, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. E, Gabi, quando nós falamos em autoconhecimento, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o autoconhecimento consegue desenvolver as nossas habilidades sociais. E, consequentemente, nos possibilita criar vínculos afetivos. E isso ocorre por quê? Porque, automaticamente, nós praticamos esse autoconhecimento e nos deparamos, principalmente, com as nossas fraquezas e com os nossos pontos de força. Exatamente. E, consequentemente, quando você consegue se deparar com o que lhe faz mal ou o que lhe faz bem, você consegue respeitar cada momento da sua vida, cada etapa, sem ter nenhum outro. É isso mesmo. E é muito importante a gente frisar também que, quando entendemos nossas emoções, ficamos mais preparados, principalmente, para lidar com o outro. Para agir em relação ao outro. Sim, perfeito, perfeito. O quanto vocês acreditam que o autoconhecimento contribui para a construção de relacionamentos mais empáticos e significativos? Gabi, quando você fala em se conhecer, automaticamente é você perceber os seus defeitos. Sim. E trabalhar com as suas fragilidades. Quando você detém esse conhecimento, você consegue também manter relacionamentos saudáveis. Por que você consegue manter relacionamentos saudáveis? Porque você consegue delimitar o ponto certo de como o outro vai agir com você. Então, automaticamente, você vai especificar limitações. Até aqui você vem e até aqui você não vem. Então, quando você delimita, você respeita os seus próprios limites. Perfeito. É verdade. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E eu acho que o autoconhecimento, ele é de suma importância nas relações sociais, porque quando a gente se conhece, a gente está apto a conhecer o outro. Porque a gente sabe as nossas limitações e a gente sabe que o outro também tem limitações. Então, a gente sabe respeitar os limites, a gente sabe perceber onde a gente pode, a gente não pode, o que cabe, o que não cabe. Eu acho muito importante. Perfeito. Você já viveu alguma situação em que o autoconhecimento foi crucial para você entender e se conectar verdadeiramente com outra pessoa? Sim. Eu acho que até dentro da escola, quando eu fui vida de turma, foi de suma importância eu ter o autoconhecimento. Porque eu precisava delimitar até onde o outro poderia me afetar ou não. Sim. Porque quando a gente está liderando pessoas, quando a gente está lidando com pessoas, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que saber o que a outra pessoa está passando, a gente tem que ter muita empatia para se colocar no lugar do outro e saber que às vezes as pessoas não fazem as coisas com má intenção. Eles fazem por estarem em um momento ruim ou algo do tipo. Perfeito. Por isso a importância do autoconhecimento. Muito importância. Sim. A importância gigantesca. Exato, exato. A terapia para vocês seria um recurso viável e recomendado para alguém que tem vontade de desenvolver o autoconhecimento e consequentemente ser mais empático no dia a dia? Com certeza, né? Vamos observar que nós trabalhamos com uma sociedade extremamente heterogênea. Não só trabalhamos, vivemos uma sociedade heterogênea, onde cada um tem a sua especificação. Exato, né? A terapia vai fazer o quê? Ela vai nos ajudar a buscar esse autoconhecimento. E através dela, com a ajuda de um profissional competente, né? Para tamanha habilidade, nós vamos conseguir trabalhar principalmente os nossos problemas. Perfeito. Quando falamos em problemas, vem junto com as frustrações. E automaticamente, quando você fala em frustrações, você busca soluções para tentar sanar essa angústia. E isso, através da terapia, acaba sendo uma forma menos dolorosa. Porque automaticamente, você vai conseguir controlar as suas emoções. Sim. Porque é o que nós buscamos na terapia. Controlar as emoções e saber lidar com os problemas, buscando essas possíveis soluções, né? E assim, tem outro patamar também. Todos os dias, nos deparamos com situações que são muito adversas. Como é que você vai trabalhar essas adversidades? Como é que você vai conseguir lidar com pessoas que são completamente diferentes de você? Com situações que você programou, fez todo um cronograma e de repente mudou todo o contexto do que você queria que acontecesse. Então, assim, você tem que agir e reagir diante de situações que são adversas. Por mais que todo mundo seja organizado, que não é, você tem uma realidade muito diferente da do outro. Sim. Então, aprender a respeitar essa realidade diferente é uma forma também de se trabalhar na terapia. Perfeito. E principalmente, quando você trabalha esse sofrimento, essas angústias, é você evitar que você sofra e também pensar na dor do outro. Aí já aprende os dois temas, né? Tanto o autoconhecimento como a empatia também. Exatamente. Eu faço terapia e eu acho que a importância da terapia na vida da pessoa vai muito além de só se conhecer. Você aprende a lidar melhor com as coisas. Coisas da vida, coisas que a gente não pode controlar e muitas vezes a gente se cobra porque a gente acha que a gente poderia ter controlado. Então, é de muita importância em todas as áreas da vida. Vai muito além do autoconhecimento, muito além da construção da empatia no ser humano. Vai no fundo da alma da pessoa. É algo inexplicável e é muito bom. Faz muito bem. Sem contar, Mari, que ainda tem a questão de você conseguir manter o autocontrole. É só que a gente não vai conseguir manter isso em todas as circunstâncias, em todos os âmbitos da nossa vida. Mas, na maioria das vezes, nós precisamos de ter, na verdade, esse autocontrole até pra poder saber lidar com essas situações que são difíceis. Principalmente em momentos de sofrimento e de tristeza. Sim, e ainda mais quando a gente precisa lidar com o outro. Sim. Que normalmente é muito difícil, né? Então, é isso. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês no nosso episódio. Grata pela oportunidade de conhecer mais sobre as ações tão relevantes e necessárias. Nós agradecemos a vocês por essa oportunidade que vocês nos assistiram. mais um episódio do Pipa Canto, a gente traz as partes. E busque investir no autoconhecimento e na empatia consigo e com o próximo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau.